A Federação Nacional dos Bancos se comprometeu a analisar as reivindicações dos bancários com artigo específico sobre o combate ao assédio sexual na Convenção Coletiva de Trabalho. As apurações de denúncias seriam feitas por uma comissão de representantes dos bancos e dos trabalhadores. A discussão desse assunto ocorreu hoje, na rodada de negociação entre a FENABAM e o Comando Nacional dos Bancários. Os representantes dos bancários exigiram o compromisso dos bancos no avanço a medidas de combate ao assédio sexual na negociação deste ano. E também o acesso dos sindicatos às denúncias envolvendo o trabalhador, inclusive no canal dos bancos. A que inclui acompanhar a proteção e assistência às vítimas e a punição dos culpados. Os representantes dos bancários lembram que as denúncias envolvendo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, deixam claro a importância da transparência em todo o processo de apuração.